Especialistas e profissionais dedicados à eficiência no trabalho reunidos em torno de um desafio fundamental a prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais Tema da palestra apresentada durante o Seminário Internacional de Trabalho Decente pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro Mais prevenção, menos impacto negativo na cadeia produtiva do trabalho Eu vim aqui até o Ceará tratar esse tema da prevenção de acidentes como uma cultura a ser formada Acho que o programa Trabalho Seguro tem caminhado nisso tem debatido no Brasil inteiro a formação de uma cultura para poder divulgar ações de prevenção, de diálogo e de efetiva cultura de prevenção E o trabalho em idade muito precoce é risco de atividade forçada Prática ilegal que infelizmente ainda existe O combate a esse tipo de ilegalidade desafia a justiça do trabalho no país Imposição muitas vezes disfarçada de aprendizado Na idade sem a devida maturidade para escapar da condição desumana Temos muito a avançar ainda Porque se nos chocamos com uma criança nessa situação Você imagina 1 milhão e 700 mil crianças trabalhando precocemente E dentre essas 700 mil crianças, mais de 700 mil crianças nas piores formas de trabalho Então temos que avançar muito A regulamentação do trabalho sempre foi um grande desafio para todos os envolvidos no processo trabalhista Com a chegada das novas tecnologias, o campo de observação ficou ainda mais amplo Porque o trabalho decente hoje constitui um dos pilares da plataforma Da comunidade internacional para o avanço no patamar civilizatório É necessário que o trabalho se dê de forma protegida Em condições dignas, com proteção social e direito à sindicalização Esses são os quatro atributos do trabalho decente Que a OIT e a Organização das Nações Unidas consagram na Agenda 2030 São alguns desses impactos que mudaram radicalmente a forma de regulação do trabalho Tema da palestra que trouxe ao seminário O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino Para uma plateia formada por autoridades, magistrados, juristas e estudantes O ministro falou sobre a realidade atual Estou aqui hoje para falar sobre os desafios que o Supremo enfrenta Em relação à regulação do trabalho Nós temos tido muitas modificações em relação a essa temática Nos últimos anos, sobretudo em face das inovações tecnológicas Nós teremos, temos um julgamento agendado agora por mês de novembro Sobre o marco civil da internet Que tem incidência sobre esse debate Mais sob a ótica da liberdade de informação Mas também sinaliza uma perspectiva, um paradigma De como se dá ou se dará a regulação da internet E por conseguinte da inteligência artificial no Brasil E temos também outras ações Falarei sobre uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão Cujo relator é o ministro do presidente, Luiz Alberto Barroso Que trata sobre a automação do mercado de trabalho Então essa será a abordagem principal Lembrando sempre que a Constituição Deixa muito claro que não existe democracia Sem trabalho digno, sem trabalho decente Essa é uma conquista civilizacional de todos os povos Uma conquista brasileira também Desde a CLP, passando pela Constituição de 88 E por isso é preciso que haja uma conjugação de esforços da sociedade E também dos poderes públicos, de modo geral Aí abrangendo os poderes políticos Mas também a função judiciária, o sistema de justiça Para garantir que haja essa noção de que o trabalho decente É fundamental para que nós tenhamos uma sociedade em tais O Seminário Internacional de Trabalho Decente no Mundo Globalizado Realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho no Ceará Movimentou a atividade jurídica nos mais diversos campos Palestrantes, referências de diversos países Lado a lado pela colaboração O seminário foi coroado de êxito Com palestras muito substanciosas Abordando essa importante questão do trabalho decente Tivemos aqui a presença de ministros De desbargadores, de doutrinadores estrangeiros Dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha e do Uruguai Trazendo as experiências desses países No tocante a essa temática tão importante Que é exatamente o trabalho decente no mundo globalizado E estamos agora culminando o Congresso Com essa brilhante palestra, essa aula Essa avalanche de cultura Que nos ofereceu o ministro Flávio Dino Que tem se mostrado um ministro com posições de defesa Da competência da Justiça do Trabalho Isso é muito importante para a Justiça do Trabalho Firmar sua competência Portanto, estamos muito felizes com o Congresso como um todo E só temos a agradecer a Escola Judicial Capitaneada pelo nosso diretor, desembargador Paulo Regis Por mais essa oportunidade De oferecer à comunidade jurídica cearense E até mesmo nacional Essa importante oportunidade De trocarmos ideias Sobre temas tão pungentes Acerca do direito do trabalho